Bem amigos, hoje vamos de jogo obscuro novamente, você está vendo aí na sua tela IK Final, IK diabos, é IK Final, IK Final é a versão, digamos assim, a versão do diretor, a versão expandida de Intelligent Cube, um dos jogos mais viciantes do PS1, na minha opinião, e um dos jogos mais ignorados também, por ser de um gênero que não agrada a todo mundo, que é puzzle, e em segundo lugar, por não ter lá os gráficos mais refinados do console também, mas o nome dele, IK, é de quociente de inteligência, ele é um jogo que tem uma das suas features, é medir o QI do jogador através de puzzles frenéticos, é um jogo que eu não vejo ninguém falar amigos, mas que eu viajei muito nele, desde que eu conheci, joguei demais a demo que vinha no Genpack, volume 5, o disco de demos que veio com o meu PS1, que eu tenho até hoje, o PS1 foi embora, mas o disquinho está aí até hoje bem conservado, né, Tomb Raider 2, Intelligent Cube, para Rapply Raper, joguei a exaustão dentro desse disco de demo, né, mas o que é isso aqui? Eu só vi até hoje no YouTube, né, fora alguns canais gringos bem antigos, eu só vi um canal, o BR falando dele, foi o canal Caps Lock, lá, né, do Araújo, né, que ele fez um vídeo quando saiu o Intelligent Cube na PSN, a versão original, o Intelligent Cube 1, não sei se o som está muito alto, acho que o som está muito alto, né, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, com a diferença de que não é ao vivo, né, mas o PC da Xuxa aqui já deu a lagada, por causa do som, acho que eu vou deixar o som alto mesmo, vamos aqui, ó, ajeitar esse som um pouquinho, abaixar ele um pouquinho, e voltar aqui, eu só vi o Araújo falando, quando saiu na PSN, ele é um jogo raro, a versão americana do Intelligent Cube 1, um jogo difícil de achar, é muito caro, né, relativamente caro nos Estados Unidos, que a tiragem foi baixíssima, no Japão saiu o Intelligent Cube 1, curiosidade que o Intelligent Cube, ele saiu primeiro, né, antes de sair na PSN, ele saiu no PS Classic Mini, era um dos motivos para o americano comprar o PS Classic Mini, era o acesso fácil ao Intelligent Cube 1, né, para o colecionador, mas, então, é, só vi o Araújo falando, né, ele é um jogo de puzzle, muito bacana, deixa eu ver aqui, vamos no Intelligent Cube 1 final, que é a versão original aqui, né, a versão final, ele foi feito com um cara lá da Universidade de Belas Artes de Tóquio, eu não lembro o nome dele, mas é um professor que ajudou a fazer o design aqui, né, vamos ver aqui, vamos ver os personagens padrão mesmo, A versão original, ela, ela tem um replay muito pequeno, porque ela tem só dois modos de jogo, né, só aumenta a velocidade dos puzzles, e só tem dois personagens, a versão final, ela expande, como você viu ali, tem vários modos, tem o modo survival, survival, tem mais personagens, né, tem vários personagens aqui, tá vendo, dá para você ver que os gráficos são, apertei círculo sem querer, vamos ver aqui, dá para você ver que os gráficos são fenomenais, né, eu gosto desse gráfico, é, é, bem simplório, né, e aqui já está bem melhor do que o bonequinho, o bonequinho original era esse aqui, o Elliot, só que aqui ele já está bem melhor animado do que era no Intelligent Cube 1, né, você vai despecionar, só que a princípio você só tem disponível o Abel, você tem que ir zerando, e ir zerando os outros modos para desbloquear, eu zerei aqui e só desbloqueou a menina, né, que é a Sherry, mais um daqui, o Elliot, que é o personagem original, é um desbloqueável nesse, né, vamos escolher aqui o personagem, só escolher, vamos startar aqui para você ver, caso você não tenha visto aí nenhum vídeo sobre esse jogo até agora, basicamente é isso, não tem história, você está numa plataforma com blocos, você usa o botão círculo para ativar esses blocos para explodir, abaixo do que é isso, você marca um local e aperta triângulo, você marca um local e aperta o botão círculo para esse local explodir o bloco, se você explodir o local com um desses blocos verdes, você pode acionar uma bomba apertando triângulo, ele vai explodir toda a área ali que fica marcada, está vendo? Já errei aqui, já errei de novo, aqui eu explodir, e aí ele vai, se você explodir todos os blocos, você avança, se você não explodir, você vai perdendo o terreno, né, esses pedaços de chama aqui vão caindo até não sobrar espaço para você ficar e você perder, né, deixa eu ver se eu ativo aqui, ainda está ativada aquela, então você marca, do lado direito superior ali você tem o, as etapas, né, o previsto, você tem ali, ó, eu tenho, eu já fico vermelho porque era para eu terminar em duas, duas, duas ações, né, eu terminei em quatro, né, esse bloco preto eu não posso destruir, se eu destruir eles por engano, a minha plataforma ela desaba, né, então você tem que destruir tudo, sem destruir os blocos pretos, tentando fazer combos com os blocos verdes, basicamente é isso, né, a velocidade ela vai aumentando, conforme o jogo avança, né, aqui eu já consegui, ó, completei dois, se você completar tudo dá o perfect, porque na versão original eu acho mais decente essa versão aqui, a segunda, eu já não achei o perfect tão legal quanto era antes, né, basicamente é isso, amigos, você correr e ativar, ó, muito legal, consegui limpar tudo, você pode apertar o quadrado para acelerar, né, eles vão perfect, basicamente é isso, vai aumentando a dificuldade gradativamente, as primeiras quatro fases são de boas, ele tem oito, na verdade, oito stages, né, as primeiras quatro são de boas, mas as últimas são um inferno, a oitava e a sétima, meus amigos, é um negócio de doido, é um negócio de louco, é um negócio sinistraço, aqui eu também vou conseguir, a primeira fase é bem boinha, né, você já entendeu como é o esquema, essas barrinhas que tem ali no canto superior e inferior, são as vidas que eu tenho, né, conforme eu vou, as waves, né, as waves que eu tenho que completar, que representam minhas vidas, se eu não completo direito aqui, ou eu perco o terreno, eu, do game over, eu não posso acabar essas três barrinhas que tem aí embaixo, e as barrinhas de cima são as waves que eu tenho que fechar, e aí é isso, só você vai, vamos ver se eu fecho aqui o stage 1, ó, fazendo combos, é viciante, ele me lembra o gameplay, quer dizer, tem outro jogo que me lembra ele, que me lembra o mais próximo, né, que eu nunca vi nada exatamente igual a Intelligent Cube, é o Catherine, né, Catherine é aquele jogo da Atos, que o pessoal, o pessoal na face, que é uma mistura de visual novel, aí terminamos a primeira fase, ele vai contar quantos pedaços de chão você tem, e aí vai dar a sua pontuação, no final, você ganha o seu score, né, seu, seu QI, é demonstrado, tem um detalhe que você tem que continuar infinito, mas se você perder e usar o continue, ele zera a sua pontuação, ele zera o seu QI, o que é muito frustrante, né, eu nunca consegui zerar com o mesmo QI, sem usar save state, porque a fase 6 em diante, é um inferno na terra, por isso eu vou aqui ao segundo stage, só para mostrar aqui como já vai evoluindo, né, e aí amigos, é um negócio que é simples, mas é um dos jogos mais divertidos do PS1, até hoje para mim, né, eu quando estou de bobeira, eu pego ele, acho bem maneiro, bem divertidão, até hoje, aqui eu já passei, eram para passar em duas, dois movimentos, eu fiz quatro movimentos, aí ganho um great, não ganho perfect, entendeu, é um pouco frustrante, mas é assim mesmo, é a minha vida, aqui eu já não posso ativar o verde, só ativar o verde ali, vai pegar no preto, e eu vou me quebrar, entendeu, que agora me ferrei, vou ter que esperar, esse preto, sair da linha de seis quadros ali, que é o alcance da bomba, aqui acho que já vai, tá vendo, passou, aí ferrou minha contagem também, por causa desse bloco pretinho, no caminho, mas ainda dá, para passarmos, sem casualidade, só não vai ser um perfect, aí a pontuação diminuiu um pouquinho, great, great, dublador, espetacular, ah, outro detalhe, não sei se está dando para ouvir aí, é a trilha sonora, amigos, que não dá para ignorar, a trilha sonora desse jogo, é nível, um negócio épico, nível Star Wars, uma orquestra, que o cara pediram assim, façam uma trilha bacana, e o cara se empolgou, amigos, mas se empolgou com vontade, que é um negócio de doido, não pede, mira é errada aqui, é um negócio de louco, a trilha é épica, a trilha podia caber, num filme sci-fi, num filme de batalhas épicas, é muito legal, você se sente, ele tem uma pegada muito Star Wars mesmo, muito maneiro, olha se eu termino aqui o estádio 2, já estamos aqui quase completando, a barrinha de cima, ela mostra o estádio, eu já completei duas partes de três, vou botar aqui uma bombinha, não, cometi um erro, ele vai desmoronar ali um pedaço, já acabou com o meu score, perfeito, perfect score, foi pro Beleleu, vem aqui, isso que dá, você jogar distraído, mas acho que dá pra pegar uma ideia, se você curte jogos de puzzle, e passatempos maneiros, é um jogo bem leve, bem legal, pra você esfriar a cabeça, ao menos nas primeiras fases, nas últimas vira o inferno na terra, aqui já não foi um perfect, nem um great, porque eu vacilei, aí já atirou o verde, você tem que tomar muito cuidado, vai ficando muito complexo, porque do meio pra frente, passa a vir sempre misturada, e as verdes, elas nunca estão livres, sempre tem uma preta no caminho, aí pra você arrebentar, e perder seu combo, então você pode estar jogando direitinho, e de repente, você perde tudo, aí fica bem frustrantezinho, great, vamos terminar aqui a fase 2, ainda falta um pedaço da fase 2, pegando aqui, esse aqui, você tem que montar, tem que pensar muito rápido, pra montar os combos, meus amigos, é um negócio de doido, montar os combos, ainda tem um verde ali, de bobeira, pode ativar aqui, eu tenho que pegar esse aqui, se o bloco te esmagar, você também corre risco de perder, ser atropelado, se estiver perto da borda, você perde a vida, ou pode dar um game over também, aqui se fecha a segunda fase, quantos minutos já temos aqui, temos vários minutos, 11 minutos já, eu fico falando um monte de bobagem, acho que a geladeira, está fazendo um zurro estranho, umas entidades estranhas, aqui muito barulho, não sei se está pegando, tomara que não, vamos ativar, ele me lembra também, assim, me lembra a Catherine, só que a Catherine é uma pegada diferente, você está correndo com o bonequinho, você tem que ativar, empurrar os blocos, e aqui você destrói os blocos, a Catherine é um pouco mais, complexo, mais complexo, acho que a Catherine é um pouco mais difícil, que esse aqui também, inclusive, tem que ter mais habilidade, para jogar Catwoman, já que ele é a movimentação vertical, outro jogo, que ele me lembra também, por causa da marcaçãozinha, é o Silent Bomber, que é outro jogo incrível, do PS1, que pouca gente conhece, que eu já falei no canal, também, acho que foi o primeiro jogo, que eu falei no canal, não conheci na coleção, o Silent Bomber, quando eu consegui, a versão europeia dele, no jogaço também, tem esse esquema, de você marcar o chão, para explodir, está aqui, vai terminar agora, essa é a última wave, do stage 2, vamos ver aqui, já fez a baguncinha, então, é um jogo muito nostálgico, eu joguei muito o original, a demo do original, não achei ele pirata, na época, para jogar, eu joguei muito, a demo era longa, porque era o estágio 1, e o estágio 2, se não me engano, então, dá para você, jogar bastante, cara, eu joga, e quebrei o chão, e fiz bosta, e que é besteira, bem no final, aqui eu não chego, na última fase não, amigos, Cleared, então, esse foi, Intelligent Cube, para você, conhecer, e curtir, nossa sugestão, aqui de game obscuro, de hoje, provavelmente com áudio horrível, aí a gente vai se divertindo, aqui, eu vou me divertindo, aqui nesse resto, de partida, para não ficar muito boring, para vocês, e a gente se vê, em um próximo vídeo, fica a sugestão de hoje, anote, Intelligent Cube, ou Intelligent Cube Final, em japonês, um abraço, e aí,